Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Trago a vocês a medalha dos 500 anos de descobrimento do Brasil, ela que foi produzida em 2000, na virada do século, para comemorar os 500 anos. Na sua face, nós temos a primeira missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra, em 1500. E aqui a imagem de Nossa Senhora da Esperança. Nós vamos virar, ela é toda em relevo. Aqui atrás nós temos símbolos imperiais. Aqui os dizeres Juventude Monárquica do Brasil. Embaixo, Arautos do Del Rey, Portugal. Uma peça realmente belíssima, que eu guardo com todo carinho, nos tempos que eu me formei. Se você gostou, dê um gostei, compartilhe este vídeo com seus amigos, colegas, parentes e familiares. Um grande abraço e até o próximo vídeo.